Aqui ó, aqui pra você aqui otário, aqui otário, vai cara, acelera isso aí cara, vai tomar um ratão aí rapaz. Vamo aqui ó, tá querendo caçar confusão com os outros na rua, não tem o que fazer não, desempregado. Desocupado, tá vivendo as cusas da mãe. Oh, pilantra, pilantra. Olha lá, olha lá. Unda um pau dentro, unda um pau dentro. Não, unda um pau dentro gente. Vai tomar, vai tomar. Toma. Acho que eu tenho medo de taco. Tenho medo de taco. Ai. Toma filha da puta. Ai, 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 ai. Toma velho. Nossa senhora. A do Vertigil até errou. Cara, esse taco aí tem que arrumar isso aí cara, esse taco é muito roubado. Como é que salva agora? Tem hora que ele dá Hit Kill, né? Tem hora que ele dá Hit Kill, né? Tchau. Tchau.